Olá, você tomou seu café da manhã hoje? Como é que foi o seu café da manhã hoje? Almoçou, jantou, quais foram as atividades que você conseguiu fazer hoje? Tudo beleza? Você está confortável? Você conseguiu fazer tudo o que você gostaria de fazer hoje? Pois é, você sabe o que os palestinos conseguiram fazer hoje? Hoje, você sabe se eles tomaram café da manhã, tiveram almoço, janta, conseguiram fazer alguma coisa? Você já parou para pensar no que os palestinos estão vivendo hoje? No que Israel, através do ministro da defesa Benjamin Netanyahu, que Israel está fazendo com os palestinos? Ah, você vai dizer que eu estou defendendo o Hamas? Não estou defendendo aqui o Hamas, estou defendendo sim a Palestina, assim como também não quero nenhuma crueldade contra o povo de Israel, como também contra nenhum povo do mundo. Mas o que Israel faz com a Palestina, pode sim, é sim, considerado genocídio. Israel passou muito tempo lutando para ter um Estado, conseguiu um Estado, o Estado de Israel, onde? E como ficaram os palestinos, a deriva, lutando para sobreviver, perderam já mais de 70% do seu território, não tem um Estado, é preciso a criação do Estado palestino. E a ONU, diante dessa situação, o que reserva a ONU para o mundo? Qual a função da ONU? Qual a utilidade da Organização das Nações Unidas? Teoricamente, a Organização das Nações Unidas surgiu exatamente para evitar que acontecesse o que hoje acontece com a Palestina e também mais países que sofrem ditaduras, ok? Israel hoje é o grande opressor do povo palestino. E o mundo todo assiste a isso, certo? O mundo todo assiste a isso. Eu não estou aqui, repito, defendendo o ato terrorista do Hamas. Não, não estou defendendo. Mas também não estou batendo palmas para o que Israel faz com os palestinos na faixa de Gaza. O que não estou aplaudindo, não estou favorável ao que os Estados Unidos fazem apoiando Israel nesse genocídio do povo palestino. Você já parou para pensar sobre isso? Ok? Talvez você não esteja nem aí com isso, nem preocupado com esse tipo de coisa. Mas eu estou preocupado sim. Vou resolver alguma coisa com isso? Não, infelizmente, não tenho poder para isso. Infelizmente, nem a ONU está conseguindo resolver esse impasse. Mas muita coisa que está acontecendo hoje contra o povo palestino poderia sim ser evitada. A política armamentista dos Estados Unidos poderia sim ser evitada, mas não querem que seja evitada. Você já parou para pensar no que significa essa guerra Israel e Palestina para os Estados Unidos? Você já parou para pensar o que ganha os Estados Unidos com essa guerra, como também com outras guerras que os Estados Unidos apoiam, com ditaduras que os Estados Unidos têm apoiado? Você já parou para pensar? Ou você não está nem preocupado com isso? Talvez você imagine, ache que eu estou falando somente bobagens aqui e que não interessa para você o que eu estou falando. Mas é bom que você escute um pouco, que você preste atenção e pense. Por que é que Israel atacou a Palestina? Aí a resposta você já tem. Ah, atacou a Palestina porque o Hamas atacou Israel. Sim, é justo o que Israel faz com a Palestina hoje? Se você é sionista, se você é radical, você acredita que Israel está fazendo a sua defesa, a sua autodefesa, se protegendo contra o terrorismo do Hamas. É possível que isso seja verdade? Existe algum fundo de verdade sobre isso? Esse é o ponto. Porque qualquer ser humano que tenha o mínimo de condição de pensar, que tenha bom senso, se parar para pensar no que acontece na Palestina hoje, com todas as ações de guerra contra o povo palestino, contra crianças e adolescentes, mulheres, crianças e adolescentes, se você parar para pensar, se tiver o mínimo de humanidade, você vai perceber que o que está acontecendo na Palestina, por parte de Israel, não deveria de maneira alguma acontecer. E que a Organização das Nações Unidas deveria ter o poder de conter isso. Mas não tem esse poder de conter isso, até porque existe a história, acreditar o voto, o veto, que os Estados Unidos, qualquer coisa que o comitê da ONU decidir e tal, que a ONU decidir, os Estados Unidos têm um poder de veto se achar que não concordam. Como não concordou com a proposta de classificação elaborada pelo Brasil e apoiada pela maioria dos partidos, digo, na maioria dos países representantes da Organização das Nações Unidas, que somente os Estados Unidos foram contra o cessar-fogo. Agora, você já parou para pensar também quais as consequências para o mundo, essa guerra de Israel e Palestina? Talvez você não esteja preocupado, porque você quer que os palestinos se explodam, que Ramaz também se exploda que os palestinos e tudo. Mais de 2 milhões de pessoas que não têm como viver, não têm água, não têm energia, não têm alimento, não têm direito a socorros. Você acha que isso está tudo ok. Se fosse com você, com sua família, você acha que está tudo ok? Justifica o que os Estados Unidos e Israel fazem com a Palestina hoje? Eu acredito que não justifica, não. O que Israel faz com a Palestina hoje é um massacre. É um massacre contra o povo palestino e que já é comparado ao holocausto nazista. Ok? Você pode achar que isso é exagero. Inclusive, aí tem uma grande contradição, ironia do destino, porque os judeus de Israel, um povo que sofreu muito por causa da Alemanha nazista. Mais de 6 milhões de judeus, na verdade, de 8 milhões de judeus, foram mortos pelo nazismo na Alemanha. E hoje, Israel faz, pratica um genocídio contra o povo palestino. O mundo assiste, a mídia ocidental assiste, como se fosse uma coisa absolutamente normal, como se Israel estivesse fazendo a coisa certa e que você não está nem aí com isso, porque não tem nada a ver com você, você também não tem nenhum parente na Palestina, como eu não tenho, mas eu me preocupo, sim, com o lado humanitário. E essa guerra insana não justifica, assim como não justifica o ato terrorista do Hamas, não justifica o que Israel faz contra o povo palestino, que é um verdadeiro massacre. Olha só, massacre promovido por Israel contra o povo palestino já é comparado ao holocausto nazista, é devastador para a humanidade, é assistir a repetição do holocausto, agora perpetrado por suas próprias vítimas, escreveu Hildegard Angel, aqui no 247. E a outra coisa, o Breno Altman, ele disse o seguinte, o Estado de Israel está moralmente condenado, perdeu o que poderia lhe restar com direito à existência. Talvez você ache um absurdo o que o Breno Altman está dizendo, o que é que ele está defendendo aqui, mas acho que ele está correto. Vamos ler essa notícia sobre o Altman, o Breno Altman, o que ele diz sobre o Estado de Israel. O Estado de Israel está moralmente condenado, perdeu o que poderia lhe restar com direito à existência. A humanidade irá varreiro do mapa por racismo e colonialismo, afirmou o jornalista. O jornalista Breno Altman bateu duro no governo israelense, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, por causa dos novos ataques na faixa de Gaza, que fica entre Israel na Ásia e o Egito na África. Segundo o analista, o Estado de Israel está moralmente condenado, perdeu o que poderia lhe restar com direito à existência. Mais cedo ou mais tarde, a humanidade irá varreiro do mapa por racismo e colonialismo, como ocorreu com os outros Estados semelhantes, afirmou o colunista na rede social X, antigo Twitter. O regime sionista tem que desaparecer. O sionismo é uma corrente ideológica que se equivale moralmente ao fascismo e ao nazismo. Deve ser combatido de forma implacável. Representa os valores mais pérfidos da história, o racismo e o colonialismo. Sua influência entre os judeus é uma maldição também para este povo, acrescentou. Neste sábado 28, o exército de Israel afirmou que bombardeou 150 alvos subterrâneos no norte da faixa de Gaza, durante a última investida, no caso, anunciou um comunicado imitado. As comunicações de Gaza com o resto do mundo foram interrompidas na sexta-feira, 27. O governo israelense afirmou que teve o seu território atacado no último dia 7 da faixa de Gaza por integrantes do Hamas, grupo que nasceu nos anos 80 e é uma das principais organizações islâmicas. A maioria dos membros da organização é sunita, que representa cerca de 90% dos muçulmanos. E segundo esta corrente de pensamento, o califa, chefe de Estado e sucessor de Maomé, deveria ser eleito pelos muçulmanos. Então, está aqui a fala do Breno Altman, que ele publicou na plataforma X. Ok? Bom, tem algumas palavras aqui que você nunca tem ouvido falar, por exemplo, sionismo, que vem de Sião. Na verdade, o sionismo, como o Breno Altman coloca, ele tem uma visão de mundo colonialista, colonialista, que são totalmente contra os palestinos e acha que é tudo normal o que acontece agora contra a Palestina e que a Palestina deve, por exemplo, sumir do mal. Um ponto que talvez você ache absurdo que ele está colocando aqui é que o Estado de Israel está moralmente condenado e perdeu o que poderia lhe restar como direito à existência. Você pode se perguntar por que ele diz isso? O Estado de Israel não pode existir? Bom, essa é a grande questão. Israel tem o direito a um Estado. não sei se dentro da Palestina como está, se essa é a coisa certa. Eu acho que não, na verdade. Da forma que aconteceu. E agora, com esse genocídio praticado contra o povo palestino, usando como argumento de que está atacando o Hamas, que é para destruir o Hamas, que é terrorista, isso é simplesmente uma, digamos assim, um absurdo, na forma de outras palavras agora, nesse momento. É somente uma maneira, digamos, hipócrita que Israel está usando para tomar conta de uma vez da Palestina e acabar de vez com a Palestina e os palestinos. Então, se o mundo assiste hoje esse genocídio praticado por Israel contra o povo palestino como se fosse uma coisa absolutamente natural e tem grupos radicais como os sionistas que acham que isso é normal, então, alguma coisa está errada na humanidade. Alguma coisa está errada na humanidade. Ok? Porque não dá para pensar que para se viver é preciso destruir o outro. Aí você vai dizer ah, mas o Hamas não é isso que eles pensam? Sim, tem a parte radical do Hamas que pensa dessa forma que um também não concorda, por exemplo, com a destruição de Israel como a destruição dos judeus. Não concorda. Agora, você não pode ignorar que os palestinos têm direito a lutar pelo seu território, pela sua vida, pelo seu direito, pela sua soberania, coisa que não tem. Os palestinos hoje estão exatamente ameaçados de extinção com essa ação genocida praticada por Israel com total apoio dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos. Essa é que é a questão. Ok? Se você não se incomoda com isso, então, você perdeu totalmente a humanidade se você acha que é absolutamente normal o que Israel faz com a Palestina hoje. Ok? Essa é a grande questão que é preciso pensar. Vamos ver aqui somente outra manchete aqui, tem essa que fala de Israel, que perdeu totalmente, estátua moralmente condenado, a outra matéria que é revolta global contra o genocídio promovido por Israel em Gaza, mobiliza centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Agora, isso é um site de esquerda, claro, se você não é de esquerda ou não quer nada a ver, acha que tem nada a ver com política e tal, você acha que isso é um absurdo. Vamos pegar aqui só manchetes do UOL para você ver onde está o grau de preocupação, digamos assim, da grande mídia sobre essa situação. Olha só, a manchete central do UOL, Palmeiras vence o Bahia com o gol do novo Veiga e mantém sonho de título, ou seja, está absolutamente preocupado com nada disso. LDU vence o Fortaleza nos pênaltes, conquista o título da Copa Sul-Americana, ok? Grêmio vence a América de Gerais para o 4x3, jogo eletrizando três viradas e quebra o jejum. Bom, Matheu Perri, Chandler e Frens, morrem de 54 anos, disse site americano. Aí sabe qual é a única matéria que tem na manchete, não só, não é manchete central, é em letras pequenas sobre Israel, sobre essa guerra, Netanyahu anuncia a operação em solo em Gaza, Segunda Guerra de Independência. Segundo Sakamoto, Massacre de Gaza, é sinônimo de Independência, no dicionário de Netanyahu. E observe que o Loh destaca Segunda Guerra de Independência, ou seja, coloca como se fosse uma coisa bonita, maravilhosa, que Israel está fazendo com o povo palestino. Ok? Olha só, em sua primeira entrevista coletiva desde 7 de outubro, o primeiro-ministro Israel Benjamin Netanyahu afirmou que decidiu ampliar operações em solo em Gaza, que vai lutar por terra, área e mar, e afirmou que a guerra será longa. Mais cedo, o ministro da Defesa israelense, Ioave Galan, em comunicado, já havia dito que a guerra entrou em uma nova fase. O que aconteceu? As forças de defesa confirmaram o avanço da ofensiva terrestre. Netanyahu declarou que o gabinete de guerra tomou decisão e reiterou que o governo e o povo apoiam os soldados. O primeiro-ministro ainda afirmou que conta com o apoio da comunidade internacional. Olha só, Netanyahu disse ainda que a guerra será longa e é a segunda guerra da independência de Israel. nós lutaremos no ar, na terra e no mar, nós vamos lutar e vamos vencer. Aseguramos que essa é a missão de nossas vidas, a missão da minha vida, disse, nossa meta é destruir o inimigo e assegurar que eles não existam em nosso país. Então, acabar com os palestinos. Me encontrei com famílias hoje, filhos que perderam seus pais, pais que perderam seus filhos e a partir de agora nós garantimos que nós faremos tudo, absolutamente tudo, para que os reféns voltem para as suas famílias. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, Israel. A situação em Gaza. Em um vídeo publicado nas redes sociais, as forças de defesa mostraram tanto de guerra em uma área descampada que seria a faixa de Gaza. Comunicados, informando que Gaza se tornaria um campo de batalha e ordenando que moradores seguissem para o sul, que continuam sendo bombardeado, também foram emitidos. Entramos em uma nova fase da guerra. Ontem, a terra tremeu em Gaza. Atacamos sobre a terra e sobre a terra. Atacamos terroristas de todos os níveis e em todos os lugares. As instruções para as nossas equipes são claras. A operação vai continuar até que uma nova ordem seja dada. E o Avgalan, ministro de defesa Israel em vídeo. Até o momento, mais de 9 mil pessoas morreram por causa dos confrontos entre Israel e Jamais. A maioria é palestina. A maioria dos mortos está do lado palestino. 7,7 mil. Cerca de 3,5 mil dos mortos palestinos são crianças. Olha só, metade dos mortos são crianças. Essas crianças merecem isso. Do lado de Israel, há 1,4 mil mortos, segundo estimativas do governo local. O país também contabiliza mais de 230 cidadãos sequestrados na faixa de casa. Brasileiros em Gaza. Na manhã de hoje, representantes do Brasil que estão em território palestino conseguiram contato com os brasileiros que estão em Rafá e Khan Yunz. Todos estão bem, informou o embaixador Alessandro Condéas. Condéas afirmou que apesar do crime permanente de tensão e medo, o grupo tem alimento hábitos para os próximos dias. A representação brasileira conseguiu contatar primeiro o grupo que está em Rafá. O motorista contratado pelo escritório da embaixada foi a Khan Yunz verificar a situação no local. Segundo a representação do Brasil na Palestina, 34 pessoas pediam ajuda do governo para deixar a região da faixa de Gaza. 24 são brasileiros e 10 são palestinos. Bom, aqui só para você ter uma ideia da preocupação do UOL sobre a guerra. Então, vamos lá. O Globo, o que diz o Globo? Qual é a manchete central do Globo? É sobre isso? Olha só. Blackout faz ONU, OMS, e o Unicef perderem contato com suas equipes em Gaza. Pelo menos no Globo, apresenta aí uma manchete central sobre Israel e Palestina. Organizações no território palestino alertam para gravamento da situação humanitária. Israel expõe ataque por terra e Netanyahu diz que o conflito entrou em segunda fase. Protesto leva milhares às ruas ao redor do mundo. Londres teve marcha própria para a Palestina. Corpo do atirador que matou 18 pessoas em Estados Unidos foi encontrada em Caçama com duas armas. Bom, então, pelo menos a gente vê aí o Globo tem a manchete e trata disso, da situação de Israel e Palestina. Então é isso aí. Para esse vídeo não ficar muito longo eu só finalizo perguntando ao seu seguinte. Você concorda com o que Israel faz com a Palestina? Não estou aqui e vou finalizar já disse várias vezes e vou finalizar também dizendo não estou aqui defendendo o que Ramaz fez no ataque terrorista que matou 1.300 pessoas. Não é isso. Mas você concorda com o que a Palestina está sofrendo hoje? Melhor dizendo, com o que Israel faz contra a Palestina hoje com a justificativa que é para pegar o Ramaz e todo esse genocídio praticado com apoio dos Estados Unidos responda responda se for e o que